A CIDADE NO BRASIL 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 Lora! Não! Não! Onde estamos? Não! 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 Vamos lá! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Você está bem? Me ajuda, Valeski. Suas costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento. Eu vou montar acampamento. Não está bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele, do meu pai, dele mesmo. Mas eu perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo. Não dá para proteger o meu irmão. Não dá para proteger o meu irmão. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais... Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto se solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Estiel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? Perder tudo o resto? Não. Eu gosto desse mundo. Ele... Não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora... Está nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o reino. Chegar a tumba proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil de ser sequer um sangue. Cuidado vai o seu fol hanço. Oh, bravo senhor cavaleiro, vítima da maldição do rei. Condenado a vigiar e impedir que os outros entrem na tumba proibida. Agora o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa. Ela não tem muito tempo. A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. A torre do castelo é mais alta do que ela pensava. Nossa heroína segue escalando, procurando por outra entrada. Nossa heroína encontra outra entrada. Xô! Sai, sai! A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. A jovem Lara enfrenta alturas. Quase lá. Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo. Agora, para a tumba proibida. Esses parapeitos estão quebrados. Ela terá que se espremer. Ela está tão perto que quase consegue tocar. Mas um campo de força invisível a impede. Tem que haver outra entrada. Nossa aventureira destemida chegou ao toco. Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idioticis? Merda! Croft, ri de sua audácia. Ele está perto. Finalmente, ela adentra a tumba proibida. Uau! A noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste. De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos. Com luz, libere o seu amor. Será que a rainha branca se sente só? O que é isso? A anotação dizia 90 graus leste e 30 norte. As coordenadas podem ter algo a ver com o globo. A anotação dizia 90 graus leste e 30 graus leste e 30 graus leste. A anotação dizia 90 graus leste e 30 graus leste e 30 graus leste e 30 graus leste. A anotação dizia 90 graus leste e 30 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 Tchau. As coordenadas podem ter algo a ver com o globo. Tchau, tchau. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Lá está ela. A Rainha Branca. Presa. Eu preciso ajudá-la. Preciso libertar a Rainha Branca. 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 É um velho jogo. Dois escudos e uma coroa branca. Seria essa a Rainha Branca? Preciso libertar a Rainha Branca. 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 A Rainha Branca.